Oi gente, aqui é a Teresa do Teresa Reads e hoje eu tô aqui pra falar sobre livros que eu não lembro de absolutamente nada a não ser do fato que eu amei Bom, eu vejo muito booktuber falando sobre isso, que tipo, na hora que ele fecha o livro ele já esquece o nome do personagem esquece o plot, enfim eu acho que é normal pra quem não lê bastante, né, a gente ficar com o sentimento do livro mas não necessariamente sobre o que o livro fala e tem vários livros aqui na minha estante que não me desfaça porque eu lembro que quando eu li eu amei mas se você me perguntar sobre o que o livro é, sobre o que o livro fala eu não sei te dizer um absoluto A então eu vou falar sobre cinco livros que se encaixam nessa categoria e vamos ver se você já leu algum deles enfim, bora pra minha lista Bom, o primeiro livro que eu tenho pra falar, eu não tenho ele aqui comigo chama Palavras em Azul Profundo, vou deixar a capa aqui, ele foi publicado pela Plataforma 21 eu li ele de umas férias, eu não que gostei muito é um YA que, se eu não me engano, fala sobre luto então é um jovem adulto, tudo que eu sei falar pra vocês é que é um jovem adulto e que ele é triste de resto, eu não lembro de nada, eu lembro dele ser um pouco poético, assim ser muito bem escrito no sentido de que a autora brinca com as palavras é um livro que te toca não só pela história, mas também pelo jeito que ele é escrito de resto, gente, eu não lembro de absolutamente nada eu vou procurar aqui no Scooby pra ler pra vocês a sinopse e também falar qual a nota que eu dei, vamos ver se eu tenho ele aqui no meu Scooby tenho, marcado como livro, eu dei quatro estrelas e aqui está falando Rachel Sweetie era a melhor amiga de Henry Jones eles pertenciam um ao outro até que Amy chegou e Rachel partiu sem dar adeus ao seu primeiro amor e com uma declaração não correspondida depois ela se apaixona pelo mar, mas foi a correnteza dele que levou a vida de seu irmão agora quando ela olha pra aquela imensidão azul Rachel não sente mais nada e é pra fugir do luto que, três anos depois ela vai regressar a sua cidade natal em Gracetown, Henry também está à deriva Amy acabou de deixá-lo, os pais dele estão separados e Holland Books, a livraria de sua família, está chegando ao ponto final Henry e Rachel vão trabalhar juntos na livraria cercado por livros e infinitas histórias eles terão a chance de reconstruir sua amizade e de trocar as palavras que há muito foram perdidas o amor vive nas entrelinhas realmente é um livro que tem muito a cara de que eu gostaria dei quatro estrelas, faz sentido eu só leio porque eu amei e eu lembrava que tinha alguma coisa a ver com um luto faz sentido ter a ver com o mar por ser azul e faz sentido ter a ver com palavras por se passar numa livraria mas eu realmente não lembrava disso agora que eu lembro desse negócio deles se separarem eu lembro que ela escreve meio que uma carta pra uma menina e vai embora ele meio que não sabe o que ela escreveu pra ele enfim, dizem contros mas realmente não lembrava de nada o segundo livro é um livro nacional que é O Reino de Zália, da Luli Trigo eu li esse livro, acho que assim que ela lançou se não me engano ele está autografado eu peguei o autógrafo dela em alguma flip-op Deus sabe-se lá o ano e eu lembro que eu li e eu amei vai falar sobre realeza, tem a ver com conhecimento de monarquia e tal além disso, que eu só lembro porque chama O Reino de Zália eu não lembro de mais nada sei que vai ter romance, porque é a cara da Luli Trigo mas eu lembro que tinha uma questão política forte aqui que foi uma parte que me surpreendeu foi um livro que eu gostei muito mas que eu não lembro de absolutamente nada eu amo essa capa mas de resto, gente, não me pergunte aqui também, dei quatro estrelas estou achando no meu Scooby e fala que é um livro de fantasia mas vou ler aqui as sinales pra vocês por ser a segunda filha a princesa Zália sempre esteve afastada dos conflitos da monarquia de Galdina um arquipélago tropical desde pequena ela estuda em um colégio interno onde conheceu seus três melhores amigos e sonha em seguir sua paixão pela fotografia tudo muda quando Vitor, o príncipe verdeiro sofre um atentado Zália retorna ao palácio e antes que possa superar a perda do irmão precisa assumir o posto de regente e dar continuidade ao governo do pai porém, quanto mais se opressuma do povo mais ela começa a questionar as decisões do rei e dar ouvidos na resistência um grupo que lidera revoltas por todo o país para complicar a situação Zália está com o coração dividido ela ainda nutre sentimentos por um amor do passado mas começa a se abrir para um novo romance agora comprometida com um cargo que nunca desejou Zália terá de descobrir em quem pode confiar e que tipo de rainha quer se tornar então realmente acho que é um chuchuzinho dei quatro estrelas que eu amei muito a parte política é muito bem escrita para além do romance que é uma coisa que a gente já espera da Lully mas juro gente, não lembro de nada se eu leio vai ser como se eu fosse ler um livro novo porque eu não lembro de absoluta nada mas quatro estrelas é um bom livro o próximo livro é um livro que não foi publicado no Brasil ainda ele se chama Since We've Been Gone da Morgan Madison eu já li alguns livros da Morgan porque eles são todos muito envolventes e esse aqui eu lembro que é uma menina que a melhor amiga some e ela tem que cumprir uma lista de coisas que a melhor amiga deixa para ela então esse aqui eu acho que de todos é o que eu mais lembro porque eu lembro da sinopse que é basicamente isso eu lembro que eu gostei eu lembro que ele tem essas coisas da lista muito presente mas de resto eu não lembro da principal eu lembro que ela é tipo tímida e tem que fazer essas coisas dessas listas que dessa lista que são coisas bem desafiadoras para ela mas não lembro de nada e a Morgan Madison é um livro que eu ainda tenho aqui na minha estante por ler que eu não dou embora porque eu amei muito Since We've Been Gone apesar de não lembrar de quase nada e o outro livro que eu li da Morgan que é Amy and Rogers Epic Detour eu não gostei tanto então eu deixo o outro livro que eu tenho dela aqui para ler por causa desse que eu não lembro tanto só lembro que eu amei então é meio tenso aqui está escrito foi a Solane que tirou a Emily da sua concha e fez a vida dela 100% interessante mas logo antes do que deveria ter sido o mais épico verão Sol Sloan eu não sei falar esse nome gente enfim só desaparece e tudo que ela deixa para trás é uma lista de afazíveis é nessa lista 13 tarefas inspiradas na Solane é são lá e a Emily nunca eu estou tentando traduzir simultaneamente mas está funcionando é Emily que a Emily nunca faria é mas e se cumprir essa lista pudesse trazer a melhor amiga dela de volta colher nações à noite ok essa é fácil é dançar até o amanhecer claro por que não beijar um estranho hum Emily agora tem esse verão inesperado é e com a ajuda de Frank Potter é que também é totalmente inesperado é ela tem que fazer checar todas as coisas da lista da Solane é o que ela o que a gente sabe né quem sabe o que ela vai achar é mergulhar mergulhar pelado era o que essa era a sinopse aqui embaixo então lembro de bastante coisa até da sinopse mas eu não lembro dos acontecimentos lembro como que ela fica se a melhor amiga volta se a melhor amiga não volta se a melhor amiga está morta não lembro de nada a não ser realmente a sinopse e não consegui achar no meu Scooby qual foi a nota mas acredito que tenha sido quatro estrelas também por aí o próximo livro é Redoma da Meg Walter eu sei que esse livro tem a ver com alguma aula de literatura inglesa onde eles vão ler Redoma de vidro e meio que começa a acontecer um um realismo mágico onde as coisas que você escreve você é o que vive de novo você entra dentro do que você está escrevendo eu não lembro exatamente mas é alguma coisa a ver com o que eles escrevem e aí essa escrita meio que vai expurgar os demônios das pessoas que estão presentes na sala de inglês mas eu não lembro muito além disso eu não sei que foi um livro que eu fiquei muito mexida é um livro pesado que fala sobre assuntos sérios é diria até que tem alerta de gatilho mas não lembro dizer quais ou como é eu sei realmente que eu lembro que é um livro triste denso pesado mas muito 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 bom e que é realismo mágico vamos ver aí se eu lembro bem eu dei 4 estrelas também acabei de dar aqui no meu Scooby então todas as estrelas são 4 estrelas o que significa que é muito bom mas realmente depois de um tempo eu não lembro muito fui mandada para cá por causa de um garoto seu nome era Reeve Maxfield eu o amava e então ele morreu quase um ano se passou e ninguém sabia o que fazer comigo por fim ficou decidido que o melhor seria me enviar para esse lugar como diz o folheto o internato para adolescentes emocionalmente frágeis e altamente inteligentes à medida que as páginas são preenchidas eles são levados para um universo paralel chamado de Redoma onde as tragédias que os levaram até o internato ah é o internato de pessoas deprimidas lembrei agora jamais aconteceram e eles tem a chance de voltar às suas antigas vidas por algumas horas na Redoma Jam pode novamente sentir os braços de Reeve ao redor do seu corpo beijar seus lábios quando as páginas do diário se aproximam ao fim os alunos terão que decidir encarar verdades que não desejam e tomar novamente as rédeas de suas vidas ou permanecer para sempre em um mundo de ilusão não lembro disso deles terem que escolher do diário acabar mas eu lembro desse negócio que eles são meio que um realismo mágico eles são transportados para esse outro lugar enquanto eles escrevem eu lembro que tem a ver com o Redoma de vidro e eu lembro que é um livro bom e triste por último na minha lista a gente tem Frank e o Amor do David Hume eu lembro que esse livro é um fake dating acho que não lembro se são unlimited lovers se eles são amigos de infância se é tipo famílias muito amigas eles assim fingem que estão namorando por os pais enfim eu lembro que é fake dating e obviamente eles vão acabar se apaixonando mas eu lembro que é um slow burn assim demora para isso acontecer é um livro que eu amei muito que eu fiquei muito envolvida inclusive eu quero ler os outros livros do David Hume porque eu amei muito esse aqui achei muito bem escrito mas gente eu não lembro de nada além da representatividade asiática e do fato de que é fake dating de resto realmente não lembro nada vamos ver quanto eu dei aqui a minha nota no Scooby dei 4 estrelas para esse aqui também e aqui está escrito Frank nunca conseguiu conciliar as expectativas de sua família tradicional coreana com a sua vida de adolescente na Califórnia e tudo se complica quando ele começa a sair com a garota dos seus sonhos Britt Nins que é engraçada inteligente e linda basicamente é na hora perfeita para seus pais caso tivesse origem coreana também para continuar saindo com quem quiser Frank começa um namoro de mentira com Joy Song filha de um casal amigos da família que está passando pelo mesmo problema que ele parece o plano perfeito mas logo o garoto vai perceber que talvez não entenda o amor e é assim mesmo tão bem assim é... gente isso é muito bom vale muito a pena não lembro de nada eu só lembro disso que era fake dating e enfim é... a família né tradicional coreana é... lembro que é muito muito bom e que você não dá nada para ele parece tipo um bobinho assim mas ele é muito legal um jovem adulto muito muito bem bom gente esse foi o vídeo de hoje comenta aqui embaixo qual livro você leu e não lembra de nada se você gostou eu acho que é mais difícil fazer o contrário porque geralmente quando você odeia um livro você lembra os motivos que te fizeram né não gostar então talvez posso tentar trazer a lista do contrário se vocês quiserem mas não sei se vai ser possível comenta aqui embaixo também se vocês tem o caso contrário um livro que vocês leram não lembram de nada mas lembro que não gostaram não esqueça de curtir o vídeo se vocês gostaram isso ajuda bastante a divulgação do canal nem se inscrever se ainda não são inscritos clicando nessa bolinha aqui ó para receber essa carinha linda todas as semanas eu vou deixar o link para os livros que eu mencionei nesse vídeo aqui no box de descrição se você comprar esses livros pelo meu link vocês não pagam nada mais por isso mas ajuda bastante porque eu ganho uma pequena começãozinha tá bom? por hoje é só mas eu vejo vocês no próximo um beijo e até lá tchau 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 tchau